Boa noite, Sesc Belezinho! Obrigado pela presença de todos nessa noite de lançamento do meu CD, Tomorrow, que tem tudo a ver com essa unidade. Vocês sabem porquê? Vocês sabem porquê? Não sabem? Daqui a pouco eu conto, então. Pode ser? Não, brincadeira. Esse CD começou vindo pra cá com o Jimmy Johnson em 2013, há quase dois anos, 23 de novembro de 2013. A gente tava parado na Alcântara Machado, embaixo do viaduto Bresser. E o Jimmy tava vendo, tava sentindo que eu tava nervoso, trânsito parado. Vou chegar atrasado aqui pro show no Belenzinho, não tem? Não tem como. Aí ele resolveu me acalmar, me lançou uma frase que acabou virando uma música. Bom, eu vou tocar mais um pouco, daqui a pouco eu conto mais um pouco de história. Esse som se chama Erna Dime. É bem antigo, compus há mais ou menos uns 15 anos. Vou falar a história de um cara que gosta de ficar em casa sem fazer nada, sonhando em ser sustentado por uma mulher rica. Não reflete a realidade. Não reflete a realidade. O cara quer jogar. O cara quer jogar. O cara joga mal ainda. Não é triste, o cara não tem dinheiro para comprar um. 元, a drink I wish I could, forget about it, I got no cash. Yes, I beg you a single drop Don't you ever ask me to stop guitar solo 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 guitar solo